Vamos lá então, é pra dançar, balança Os acordes da sanfona Vou tentando esquecer Quem eu amo está tão longe Eu não sei quando vou ver Vou embora pra bem longe Não deixou nenhuma adeus E os meus olhos sempre choram A lembrar dos olhos teus Mesmo estando tão distante Tenho perto em pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se a verdade que o amor mata É de amor Eu morrerei Chora, Samponga Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Eu morrerei Mesmo estando tão distante Tenho perto em pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Eu morrerei 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 Vou chorando as minhas mágoas Até quando Eu não sei Eu morrerei Se a verdade que o amor mata É de amor Eu morrerei Eu morrerei Viva Marinês Se a verdade que o amor mata É de amor Eu morrerei Eu morrerei Viva Marinês Viva Marinês Viva Marinês Viva Turun Viva Marinês Viva Marinês Obrigado.